Acorda, Pascual, o sol já levantou. Acorda, Pascual, você já levantou. Eita, meu povo, que o bicho pegou. É, segunda-feira de novo. E não é só uma segunda-feira. Não, 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 não. É a primeira segunda-feira do mês de julho. Atravessamos o meio do mês. Quebramos a cana no mês. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Não, é, daqui pra frente, nós estamos na segunda metade do ano. É, aí começa, a primeira parte vai subindo, 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 igual montanha-russa, né? Vai subir, 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 aí segunda parte, meu filho, é só gelo na barriga. É, frio na barriga. Vamos descendo do outro lado. É igual a vida, né? Na vida, até os quarenta, quarenta, uns quebradinhos, você tá subindo ainda. Se bem que perto dos quarenta, você não tá subindo, não, não. É, não tá subindo o morro, não. Tá assim, né? Mais devagar, né? Já, tipo, é, é, quarenta, quarenta e pouco, você é, meu filho. Chegou no auge. Daqui pra frente, é só descida, é só descida. Diz o velho ditado que pra descer, todo santo ajuda. Pra subir é que é mais complicado, né? Pois é, mas o problema é que na descida é muito trupicão, tá? É, você tropeça, escorrega, né? É, igual você pega uma beirada de morro pra descer. É, a gente fazia em Poços de Caldas. Você subia o, até no Cristo, lá na época, não tinha teleférico ainda. Nossa Senhora, tem gente que nem sabe que Poços de Caldas não teve teleférico um dia. Parece que, né, a cidade nasceu com teleférico, mas não, não tinha, não. Aí você subia, né, a beleza daquela turma, conversando, borracha nas trilhas, tomando vinho, você levava um garrafão de vinho daqueles cinco litros, ia tomando vinho, conversando, dá toda alegria. Ah, meu filho, na hora que você virava pra trás, pra descer, ah, ai, 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 ai. Aí era um quiprocó, era um tal de esbarrar de cá, tropeçar de lá, e pedaço de coisa aqui, tinha uns, uns paralepipo no meio da, da, do, 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 umas pedra pontuda, e, né, e trem vai machucando, e você vai, é, é, vamos ver aqui como é que está esta segunda-feira, segunda-feira, é, hoje, é, dia três de julho é dia nacional de combate à discriminação racial. É, tem aniversariantes famosos hoje, tem o Carlos Alberto Riccioli. O Carlos Alberto Riccioli não é mais famoso, não, mas, é, ele tem uma característica que o faz quase que eterno. Ele e a Bruna Lombardi, todos os dois, é, parece que dormem no, 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 na cama de Formol, que eu, os dois, o mesmo vale pros dois. Aquilo ali é alma gêmea mesmo, alma gêmea mesmo, você, nenhum dos dois envelhece, é um negócio impressionante. Ele tá com a, praticamente a mesma cara até hoje. É, hoje também, o astronauta americano Harrison Smith, lá pelos idos de mil novecentos e trinta e cinco, foi um dos doze homens a pisar na Lua. Em novecentos e trinta e cinco. Pisar na Lua? É, tem alguma coisa errada nessa, nessa informação, não tem não? Uai, eles não pisaram na, na Lua a primeira vez, não foi na, na, Apolo, Apolo treze? Não, Apolo treze passou batido, voltou, né? Ah, foi mil novecentos e sessenta e nove, não foi, não? Aquela missão Apolo lá, aqueles, é, não, eu vou até dar uma pesquisada aqui, conheça os doze homens que pisaram na Lua. Não, não quer não, você quer só saber se é pisar, não é? É, como é andar na Lua? Mil novecentos e trinta e cinco? Harrison, é, também conhecido como Jack Smith, nasceu em Santa Rita, nos Estados Unidos, é, era geólogo e foi membro do astro, 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 geologia, nos Estados Unidos, já na NASA, é, é, agora deram, deu, bugou, 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 porque o nosso cérebro funciona no sistema binário, né? Zero, um, zero, um, zero, um, levei zero nessa, não sabia. Mil novecentos e trinta e cinco? Pô, cara, não tinha nem acontecido a Segunda Guerra Mundial ainda. Dá, dá, dá uma olhada nesse trem, se alguém tiver alguma coisa a dizer a respeito do assunto, que eu faça, é, que eu faça, ajude a esclarecer, porque, é, eu, sinceramente, mil novecentos e trinta e cinco, é, a primeira nave a descer na Lua, não foi a Apolo, foi a Apolo quator, sei lá, não foi a Apolo, ah, sei lá, foi uma das Apolo ali, eu sei que foi em mil novecentos e sessenta e nove, é, que, na época já, até transmitida pela televisão, ao vivo, ai, eu sei, mas como é que pega sinal ao vivo, lá da Lua? Não, bicho, que não, da, da Lua pra cá, não tem nenhum, nenhum obstáculo, não? Não. Ah, tá. Então, quer dizer que o sinal de televisão vem, é, vem, assim, de bozo, o sinal de televisão vem descendo o morro, ah, tá. Então, não, não, o, não, também não, mas e o, não, 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 também não. É. Se não vejamos, se não vejamos, pois é, né, então tá, mil novecentos e trinta e cinco mesmo, né, é, eu tô, eu tô quase trucando esse negócio aqui, mas vamos ver, vamos ver, um dos doze homens a pisar na Lua, também tem aquele caso do, do sujeito que viu, né, a, a Lua refletida, numa poça d'água, na rua, foi lá e pisou em cima, e falou, olha que romântico, é, pisando na Lua, mas não era bem isso, não. Bom, eu vou dar uma olhada nisso aqui, agora bugou, bugou o cérebro velho aqui, já andado, com o disco rígido, bem rígido, não, o disco rígido tá rígido ainda, ele não guarda muita informação, não, mas rígido ele tá, em mil oitocentos e vinte e dois, foi criado, nesta mesma data, o Ministério da Justiça, aqui no Brasil, vai, fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto, o primeiro coração artificial, totalmente autônomo, foi implantado em um paciente, nos Estados Unidos, em dois mil e um, parece que não deu muito certo, não, mas, o primeiro coração artificial, é igual a inteligência, é artificial, o Léo Pinheirão, já tá tomando um café, com pão de queijo, naqueles copim, que só cabe uma dose de café, é, ou seja, tem muito pão de queijo pra pouco café, vamos lá, é, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, o Botafogo, ganhou? Ué, peraí, é, quem dançar quadrilha, vai ganhar três pontos, alguém avisa aí pro Vasco, o que que é isso? Sacanagem, ah, porque, o, o, o Eduardo de Bom Jardim, mandou um recado aqui, eh, antes de começar o programa, eu disse, bom dia, antes que vocês comecem a zoar, eu quero dizer uma coisa, o Vasco deixou o Botafogo ganhar, ah, tá, ah, não, é, o Botafogo que ganhou mesmo, ah, não, é porque eu, eu tinha corrido o oi rapidinho aqui, eu achei, que o, o Vasco tinha ganhado o Botafogo, ah, e deixou o Botafogo ganhar, só para não deixar o Flamengo encostar na tabela, ah, não deixamos nem o Tiquinho fazer gol, no próximo jogo, vai começar a reação de verdade, um abraço, ah, agora entendi, achei que o Botafogo tivesse perdido, aqui eu, eu dei uma lida muito rapidinha, mas o Botafogo não perdeu não, o Gustavo, eletricista, aí já ligado também, é, e como já são cinco horas e dezesseis minutos, nós vamos aqui, tocar um, um, uma, uma musiqueta, para a gente dar, né, dar um clima no programa, vamos começar a embalar esse negócio, que é hoje, é segunda-feira, primeira de julho, e a primeira da descida da Serra, meu Deus, agora, agora daqui para frente, é só descida, vamos lá, cinco e vinte, e um, agora, cinco e vinte e um, depois dessa chuvarada toda aí, desse pé d'água que caiu, é, com o pessoal do Biquíni Cabadão, depois dessa chuvarada, vamos ver o que que aconteceu na rodada, do Brasileirão, é, se não vejamos, vamos começar com São Paulo, o São e o Flu, na verdade tá escrito é sal, nem, nem se deram o trabalho de colocar o, o tio, em cima do assento do, do ar, ficou um ar sem rabinho, é, um tio sem rabinho, tio sem rabinho, não tem, não tem o rabinho do tio, é, o sal, o sal contra o Flu, é, sal seria São Paulo, talvez, vamos ver, ó, é, e o Flu, deu um, um a zero, para o, para o sal, São Paulo, pressiona, marca no fim, e vence o Fluminense no Morumbi, muito boa manchete, muito boa manchete, gostei, muito bem construída, é, contou a história do jogo todinha já de uma vez, e pronto, acabou, você não precisa ler mais nada, você já tá sabendo, o sal, é, pressiona o, o Flu, e vence no Morumbi, no finalzinho, é, os paulistas, é, criaram, né, aqui tá, tu colocou o, o verbo no, no presente, o que já não, não, não vale mais, né, porque foi escrito depois do jogo, então, o verbo não poderia estar no presente, então, os paulistas, é, paulistas criam as melhores chances, e Luciano define vitória aos quarenta e dois do segundo tempo, cariocas pouco produzem, no ataque, pois é, tá, é como se o jogo ainda tivesse, acontecendo, não, não tem problema não, tá bom, tá bom, tá bom, deixa quieto, não vamos, não vamos entrar muito no mérito da questão também não, Flamê, Flá, e For, ficou dois pro Flá, zero pro Flor, é, é, For, não, 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 é Flor, não, é For, For, é, Fortaleza, Fortaleza, em noite de Arrascaeta, Flamengo vence o Fortaleza no Maracanã, os gols do jogo são marcados por meia Uruguaio e Gabigol, meia Uruguaio e Gabigol, o Pikachu desperdiçou um pênalti, ah, tem problema não, já tá ganhando, pra lá, dois a zero pro Flamengo e Fortaleza, dois a zero pro Flamengo, Internacional e Cruzeiro ficaram no zero a zero, é, Inter e Cru ficaram no zero a zero, cê sabe o que que é zero a zero, né, é, 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 é bom saber, o Inter e Cru ficam no empate sem gols no Beira Rio, cada equipe domina um tempo, mas antes, mas ambos pecam nas finalizações, ah, tá, tá bem explicado, tá bem explicado, tá bem explicado, é, na hora, na hora de, né, meter o bicudo pro gol, aí todo mundo, é, faiou, ih, faiou, ó, moio, faiou, é, cinco e vinte e quatro, o, bote, o bote dá um bote no Vaz, e, anda dois a zero, Botafogo vence o Vasco com autoridade, é, menino, hein, tinha, tinha, uma autoridade do lado do Botafogo lá pra ele vencer, quem que era, o careca aqui, foi lá também, ó, é, o carecão agora tá mandando até no futebol também, ó, é, que ó, é, eu sou autoridade, ó lá, o Vasco ganhou, não, o Vasco ganhou, acabou, tá mandando até no futebol, é, o Botafogo vence o Vasco com autoridade, que sem autoridade talvez ele não vença, e mantém vantagem na liderança, ah, então era por isso, que o, o Eduardo de, lá de, do Rio, está aqui justificando, ó, o Vasco deixou, ah, o Vasco deixou, não, foi a autoridade que mandou, é, a autoridade mandou, falou, não senhor, vai ganhar não, que isso, não, vai ganhar não, por quê? Eu torço pro, pro Botafogo, Os gols foram de quem? Do Luiz Henrique e do Carlos Alberto. Foi só falar que o Tiquinho tava jogando sozinha, arrumaram um jeito de botar mais gente no jogo, porque tava ficando feio. Tava ficando feio. Botar o Tiquinho no campo. O Alvinegro segue sete pontos na frente do segundo colocado. É, muito bem. É, Eder Lopes, parabéns, hein? Segue o líder ainda, né? É, hoje vai ficar cheio de nhanhanhan. O Cam e o Ami ficaram em dois a dois. Atlético Mineiro abre dois a zero. Abre dois. É. É, o Atlético abre dois, dois latão. Abre os dois latão. Tem Felipão expulso e vê o América buscar o empate em clássico pelo Brasileirão. É, meu irmão. É, Zaraccio e Hulk marcaram para o Galo e Mastriani deixa tudo igual no placar. Resultado, deixa os dois times estacionados na tabela. Se pagar o estacionamento é ruim, né? Tem faixa azul. Se tiver faixa azul para pagar a invosta do estádio ali, pode ficar. Então, a pontuação do campeonato está com o Botafogo em primeiro com 33, trinta e três, que é aquele número que o médico fala para você falar na hora da consulta. É, ele pega o dedo assim e fala, fala trinta e três. Ai, trinta e três. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Grêmio segue em segundo com vinte e dois. Flamengo com vinte e cinco, está em terceiro. Parmeira está em quarto com vinte e três. O Fluminense está com vinte e um, está em sexto. O Atlético Mineiro está com vinte. É, bararão, 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 é, com vinte em décimo lugar. O Cruzeiro com doze, o Cruzeiro com dezoito, está em décimo segundo. É, o Vasco com dezoito ficou na zona. O América está na zona também. E os dois estão ali. O sobe e desce. e o Curitiba tá lá atrás, lá escondidinho na tabela em vigésimo lugar em vigésimo vigésimo lugar é o Eduardo de Bom Jardim é Pascoal, foi Apolo 11 em 1969 que levou o primeiro homem Neil Armstrong a pisar na lua eu tenho essa informação também, foi Apolo 11 foi nem Apolo 13 deu uma volta em roda da lua e voltou porque deu merda na parada deu merda eles voltaram, mas eu acho que é Apolo 11 foi em 69 foi em 1935 não, e pelo jeito tinha baile tinha forró na lua 12 pessoas em 1935 alguma coisa esquisita nessa informação alguma coisa esquisita é o Evandro de BH bom dia Pascoal vamos lá pra mais um mês é já tá no segundo dia já minha situação é é o Torão bom dia esse bote tá um como é que é tá um um burrai burrai é isso mesmo que você queria escrever? ser besta o que é isso? o que que é o Torão vê se o se o o corretor não te deu um tombo aí tá um burrai burrai é o que saiu aqui é o Elan Carvalho de Sete Lagos é como eu acho a rádio no aplicativo? procura no aplicativo pera pera no aplicativo da rádio só tem a rádio não tem mais um não é só a rádio você tá procurando em outro aplicativo você tá aplicando em outras coisas outros lugares aplique corretamente aplique na Pascoal corretora não aplique errado você tá aplicando errado aí Elan nós estamos com um problema nós estamos com um problema na Lua é estão precisando consertar um problema na Lua aqui ó uma pergunta que está no Gug o Gug uma pessoa foi lá e escreveu assim qual foi a frase que o primeiro astronauta disse ao pisar na Lua? o primeiro astronauta nesse caso aí deve ser o que desceu da nave da cápsula lá né qual foi essa primeira frase que foi dita todo mundo sabe não sabe? vai cair no no Enem esse ano qual foi a primeira frase? é aí a resposta do próprio Grug é o seguinte Neil Armstrong pronunciou a frase este é um pequeno passo para o homem mas um gigantesco salto para a humanidade e pelo que eu sei o Neil Armstrong estava na missão Apolo 11 de mil novecentos e sessenta e nove não foi? mil novecentos e trinta e cinco não é? quem foi o primeiro homem a pisar na 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 lua? é Neil Armstrong é o mesmo Neil Armstrong também em sessenta e nove é chegou a superfície lunar no dia vinte de julho de mil novecentos e sessenta e nove vinte de julho não é nem hoje é dois de julho três de julho é tem alguma coisa aí tem 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 alguma informação esquisita nesse negócio dos caras de mil novecentos e trinta e cinco aí que não nem nem engolia esse trem não os caras ah em mil em sessenta e nove decolou de Cabo Canaveral nos Estados Unidos Apolo 11 ônibus espacial que deu início a missão que transformou em realidade os sonhos bram 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 Neil Armstrong tatatá papapá é e seu colega de missão Buzz Aldrin no dia vinte tal tatatá parará Buzz Aldrin ppp não sei o que pô pênada 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 Musk ademada mil novecentos e trinta e cinco ano é é está esquisito o Gustavo de Pedro tem a APP de outra rádio daqui ah tá não é porque tem essa sintonia pelo Brasil afora tem várias tem várias sintonias várias emissoras na mesma sintonia que não estão dentro do do espectro que a rádio alcança então não tem problema, outro estado sul do país, norte, nordeste não sei o que, teve até um que foi cara de pau a ponto de copiar a nossa logo aqui também você acredita? é a rádio era na mesma sintonia mas lá pro estado do nordeste ele colocou a nossa logo como a logomarca dele é essa nossa aqui a marilinha o cara tacou lá e pronto ficou na 93.5 não é não não, não é o seis não presta atenção é o Eduardo de o problema do Vasco Pascoal tá com o no nome dos jogadores olha só antigamente a gente tinha Roberto Dinamite que explodia defesa alheia é hoje o a gente tem Eguinaldo qual time quer ser campeão com Eguinaldo Egui E G U I Eguinaldo eu sei o que vocês pensaram quer dizer acho que sei é Eguinaldo quem é que marcou o gol Eguinaldo isso aí isso aí isso é um escrivão sacana lá do cartório aí o cara chega lá pra batizar a criança como é que é o nome da criança Eguinaldo aí era na verdade era só Ginaldo mas aí o cara escreveu Eguinaldo Ah tá o Torão tá explicando aqui ó o no dicionário do do araxazão véi de guerra burrai é igual bom bruto e fodástico com licença não esta aí eu não conhecia o Rodrigo Santana bom dia tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto o Fiuza bom dia Pascoal é por falar em Apolo onze tá fazendo onze graus aqui em BH ah tudo a ver tudo a ver é vou falar em Apolo é que dizem dizem que fora da atmosfera da terra é faz frio né é sei lá uns onze graus é o o Torão aqui ó é Ginaldo é nome de vendedor de jabuticaba aquele vendedor de jabuticaba com carrinho de mão na beira da estrada quem é aquele menino que tá vendendo jabuticaba ali é Ginaldo é Ginaldo é Ginaldo é faltando vinte minutos agora pra seis horas da manhã vinte pra seis é meu Deus é Ginaldo ah não peraí 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 só um um cadiquim peraí só um cadiquim deixa eu é não porque eu não registrei aqui os dois telefonemas ou os dois recados aqui o Mauro de Lagoa Santa desejando uma ótima semana pra todo mundo e o Felipe da Império é que tá até agora fazendo o download da alma pra ver se ele sai da câmera tá lá tentando fazer o download da alma é na hora que ele conseguir tá fazendo um download da alma só agora lembrei o meu nome deve ser o Torresmo de ontem Torresmo forte de ontem Torresmo nós sabemos nós sabemos nós sabemos Torresmo com como é que fala é quarenta e dois graus GL Torresmo Torresmo alcoólico é o Torresmo alcoólico deixa eu ser é é é danado acorda o o o Felipe falou que é Agnaldo é nome de vendedor de ovo Agnaldo começamos a sessão cabuloso de piadinhas de segunda-feira festival cabuloso este é o festival cabuloso Agnaldo é vendedor não é de jabuticaba é vendedor de ovo Agnaldo ô Felipe é fala pra sua alma sair do corpo de novo não precisa continuar o download não é deixa de lá de fora do corpo tá melhor tá melhor tá melhor tá melhor não 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 abusa não porque ainda tá fazendo frio não tá fazendo tanto frio assim não mas já tá fazendo frio ainda lugar gelado é lugar gelado mas hoje tá tá menos gelado um cadiquim tá até que não tá ruim não assim você falar assim nossa tá ruim não até que ruim 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 a gente não pode falar que tá no mas é tá frio ainda tá tá bastante frio ainda é aqui deixa eu contar um negócio pra vocês aqui que é essa aqui é pra dar inveja em muito financiário brasileiro cara que trabalha né sola sol levanta sacode a poeira o cara falou que ele foi seguir esse ditado levanta sacode a poeira e dá volta por cima é da música e no que ele levantou sacudiu a poeira e ia dar volta por cima atacou uma rinite ferrada aí ele teve que é ele ficou ele ficou sem forgo pra pra poder dar volta por cima aqui aqui agora não consigo dar volta por baixo que a rinite atacou levantar sacudir a poeira pronto a rinite atacou ainda mais nessa época do ano agora tá todo mundo com rinite e com gripe e os dois juntos eu vou te contar faz um estrago danado tem uma galera gripada mas gripada mesmo assim muito gripada com muita gripe mesmo teve até uma pessoa que falou assim gente eu tô gripado demais tem graduação eu perguntei pra ele na escala de um a dez quanto que cê tá gripado eu acho que eu tô oito ou nove oito ou nove então tem gripe gripe um gripe dois isso aí cê ataca concebiam mesmo já resolve é não aqui a aqui a notícia que eu ia falar pra vocês aqui uma professora foi demitida lá na Itália tá aham falou obrigado hein tchau tchau Pascoal vou voltar a dormir que grande notícia peraí gente vocês esperam também os detalhes ela passou vinte anos ausente do trabalho e só depois de vinte anos é que ela foi demitida ou seja ninguém nunca sentiu falta dela quer dizer não precisava dela em momento nenhum é ela passou dez anos completamente ausente da sala de aula não batia ponto não assinava ponto não dava ponto sem nó claro ponto sem nó pois é depois é isso aí foi foi quanto dez anos depois ela passou mais quatorze é arrumando é aqui é produto que a gente tava aqui comercializando arrumando atestado é passou quatorze anos arrumando atestado ela acabou com o nosso estoque já testado não e e de desculpa também né a gente tinha aqui a gente tinha umas desculpas boas que a gente vendia aqui pro pessoal e tal né pra fartar no serviço essa professora acabou com o nosso estoque todinho quatorze anos arrumando pois é no total a professora passou apenas quatro anos efetivamente trabalhando ou seja ela trabalhou quatro e fartou vinte putz dá até aposentadoria quinze anos de contribuição já aqui aqui ela tinha aposentado né com um bom salário talvez é talvez que eu falei é sem ter trabalhado nem um cadiquim ah não o o o o tiquim tá tá trabalhando ele não trabalhou agora nesse último jogo ele não fez nada não mas ele tem trabalhado efetivamente fez não ô gente aqui você acredita num troço desse pois é vinte anos dando barrigada isso deve tá com calo no umbigo de todo tamanho é muito tempo pra você ficar dando barrigada vinte anos só arrumando desculpa só comprando aqui os nossos atestados comprando atestado é por isso que o Tiago Tonei tá bem de vida passou vinte anos vendendo atestado pra Itália e o pior não falou pra gente não não contou aqui pros sócios não é nós ficamos sem saber até hoje pra saber não é o tourão mas e o pagamento caía uai será ó o tourão tinha que cair porque senão uai não vou trabalhar não vai trabalhar aí chegava no dia trinta o dinheiro tava lá agora isso aí assim né aqui no Brasil a gente não pode estranhar muito não né é é a gente pode até estranhar mas né nós conhecemos muita história lembra da da história do do paletó é na cadeira pois é o sujeito entrava lá no mas ele pelo menos ia lá né entrava lá ou então apagava alguém nesse caso vai lá põe um um paletó na no encosto da cadeira né na parte de trás deixava o paletó e ó abria de lona é e quem chegasse lá olhava via aquele paletó ali e falou assim ah não ele tá aí tá trabalhando no Brasil até bem possível de acontecer né é e o pessoal ainda em Brasília tem uma tal de uma verba do paletó o cara ainda recebia uma verba ele deve ser pra pagar o cara que ia lá pro paletó no lugar é no Brasil no Brasil não era de se estranhar não é e o pagamento dia 30 tá lá meu filho dia 30 o pagamento tá lá na boca do caixa só receber é agora não agora vai já vai depositado né pois é o pagamento recebi o rolerite rolerite eita é gente rolerite eu recebi o rolerite desse mês vem descontado o INPS tá o a Dani Rezende o Dani a Dani Rezende mandou um áudio aqui vamos arriscar vamos lá vamos vamos no vamos na sorte Dani vamos ver ela sempre manda áudios bons vamos ver esse acorda levanta sai da cama toma um café reforçado bota um pouquinho de vodka pra já começar embarada acorda sai da cama toma um café reforçado bota um pouquinho de vodka pra já começar embarada um pouco de vodka ainda acorda obrigado o Dani muito obrigado pelo áudio é hoje o Grua não tá aqui então ele costuma mandar esse aí esse acorda é o Altair da 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 Tijuca em contagem este Altair e a sua cabrita que já deve tá berrando uma hora dessa pelo itinerário afora está berrando pelo itinerário fala Altair bom dia bom dia bom dia pra todo mundo bom dia pra todo mundo pra quem ouve pra quem não ouve o programa ou seja ela trabalhou quatro que bom eu vim trabalhar mas não tem carro não ah é que beleza que ó maravilha é fica aí eu vim pra escola né não tem nada pra poder fazer abraço pra todo mundo aproveita que você tá na moita e faz o que o povo faz quando tá na moita não se bem que baixar a carça na moita uma hora dessa deve tá fazendo vai dar uma gelada no bundão não dá nada não deixa quieto chegou pra trabalhar não tem busão pra trabalhar que vida esse aí vai ficar igualzinho a professora ele tem forgato vocês já vocês lembram né que não não comentamos aqui já isso aí forga que é um negócio é o hoje quinta-feira mas não eu não vou não tá no trabalho eu tô de forga é é aí sábado não vou trabalhar também hoje eu tô de forga você não tava de forga quinta-feira é mas tô de forga aí segunda-feira ah não vou trabalhar não ô ó tá aí você tá igualzinho a mulher na Itália lá você tá igualzinho a mulher na hora que somar no final das contas vai dar uns vinte anos de de farta de serviço e farta de busão também agora é a empresa não tem o busão bom hein o torão eu ia tentar uma dessa aqui mas hoje é meu dia de levar o lanche a turma ia dar falta só por isso fazer igual a italiana lá dar o cano faz igual o Altair fala que não tinha ônibus aí você o Altair por que você não veio trabalhar porque eu não tinha ônibus mas como não tinha ônibus é só você ir pro ponto lá e esperar ou então pegar um Uber não não eu sou o motorista do ônibus não tinha um ônibus pra eu trabalhar ah tá pegou pegou o atestado lá com a turma do Pascoal lá é o Altair pode encomendar pelo nós mandamos pra você pelo WhatsApp o o seu atestado qual que é o atestado faltou ônibus ah tá faltou ônibus mas por que que você não veio tem outro jeito de vir não porque eu é que sou o motorista do ônibus faltou ônibus ah é temos que admitir que é uma coisa que pode acontecer pode acontecer né o Carlos Eduardo ô Pascoal bom dia encarar mais um plantão aqui em Neves muito frio aqui e a metrologia dizendo que vem mais uma frente fria essa semana assim eu não vou aguentar é difícil é difícil frente fria frente fria tem um tem umas tem uns negócios que acontecem em Belo Horizonte que né dá vontade de ser é trocar botar seis chamar o ladrão e e e né completar o trem todo é que eu disse ó a temperatura no como é que chama no coisa lá do Instituto de Meteorologia na numa determinada localidade não vou falar qual não porque senão você sabe como é que é hoje em dia você não pode identificar nada a temperatura foi de oito graus mas foi o dia mais gelado de Belo Horizonte porque a sensação térmica era de quinze graus negativos peraí tira o som quinze graus negativos ou seja abaixo de zero aquele menos zero é quinze graus pra baixo assim da da de do do termômetro pedir uma uma cobertinha pedir um paletor é em Belo Horizonte é em Belo Horizonte é deve ser deve ser o aquecimento global só pode ser o aquecimento quinze graus abaixo de zero a quinze graus quinze né quinze não é nem dezesseis nem onze não é quinze abaixo de zero mesmo pra baixo pra baixo passou por lá de baixo passou por lá de baixo é um fenômeno da natureza deve ser o aquecimento global deve ser programa do pascual do pascual na medida certa na na medidinha na medidinha certinha seis horas e quatro minutos isso agora o rodrigo santana mandou aqui um samba o samba do tabraiador com o martim da vila é o samba do trabalhador é um é uma roda de samba que acontece no Rio de Janeiro não sei se acontece ainda eu acho que sim porque é muito tradicional é em Vila Isabel em Vila Isabel no estádio eu fui lá uma vez é e toda segunda-feira né segundo diz a lenda o pessoal né trabalhava e tal semana inteira na segunda-feira que era um dia um pouquinho mais forgado juntava a turma do samba né e ia fazer o samba do trabalhador na segunda-feira e depois esse troço foi ganhando o corpo foi ganhando o corpo daqui a pouco bicho o samba do do trabalhador lá ou você ia lá uma tipo uma quadra né a galera lá vendendo cerveja aqueles os baldes de cerveja é tira agosto e tal e o samba rolando e ali aconteciam grandes acontecimentos grandes lançamentos da do 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 mundo da música do mundo do samba no Rio de Janeiro saia dali do samba do trabalhador segunda-feira em Vila Isabel tamo te esperando aí tamo te esperando o Ronaldo é de venda nova né bom dia Pascoal Tropa Rio Minas é serviço bom é o meu trabalho eu trabalho um dia e no outro eu fico de perna pro ar eu trabalho doze pro trinta e seis é você fica no outro dia você fica de perna pro ar trabalhando também não 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 porque tem 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 aqui negócio do joel né você conhece a história do joel os pezinhos pra cima não aqui ó você fica gritando também vai joel vai joel delícia com as perna pra cima calma Pascoal amigo calma calma não sou eu quem compôs a música aqui ó toda a minha vida com os dois pés pra cima gritando vai joel vai joel vai delícia vai joel vai joel vai delícia é é com os dois pés pra cima igual você você que tá falando aí que você que fica com os pezinhos pra cima agora você fica gritando vai joel aí é outro problema o marco selveira desejando uma ótima semana pra todos Fernando Ferreira muito bom dia Fernando bom dia Pascoal bom dia noventa e três FM bom dia bom dia nossos queridos ouvintes uma semana abençoada pra todos nós uma semana com muita vitória muitas conquistas né Pascoal isso vamos que vamos tamo junto então Pascoal tamo junto tamo junto vamos lá vamos conquistar vai joel vai joel vai joel vai joel vai joel não dá pra confiar nem na polícia o joel o joel o que é sargento como é que é o deixa eu ver aqui eu pensei que estava protegido o sargento joel é o vizinho o sargento joel é o vizinho dele a mulher lá vai joel vai joel vai delícia seis e oito agora seis e oito agora vai joel vai joel vai delícia vai os pés vêm pra cima rádio show seis e quinze agora seis e quinze volta aí não vou nem rodar o seu áudio não deixa você quieto vai esperar o ônibus vai pro ponto esperar o ônibus quem sabe o seu ônibus passa lá te procurando é ele de repente ele saiu da garagem antes de você tá te procurando aí vai procurando no meio do caminho vai dizer olha que gente cadê meu motorista cadê meu motorista ah gente eu te contar a verdade é cada coisa ah eu cheguei pra trabalhar mas não tem ônibus o que é que você faz na vida sou motorista de ônibus ah ah não então tá justificado não tá justificado é porque se se você fosse carpinteiro você ia ter que pra trabalhar não não é é o Alisson de BH ô Pascoal é pela primeira vez ó a primeira ó não é pela não primeira vez que eu escutei suspicious mind foi essa do Fine Young Cannibals ah é ah depois que eu fui saber que era do Elvis Presley e tal eu e eu ao contrário é eu já eu tinha ouvido ela muito tempo mas tinha até esquecido que o Fine Young tinha gravado vai né o Suspicious Mind não conhecia conhecia essa versão mas não lembrava não lembrava mais o Paulo Fraga no Rio Grande do Sul é aí aí Pela Pascoal tudo tranquilo tá tranquilo é Paulo César Miranda de Souza manda um Reels adorantado eu vou ver o o Reels aqui conforme for pra o lado que o Reels estiver é fluindo tocaremos agora gente escuta escuta aqui uma outra curiosidade contar mais uma curiosidade pra vocês mais uma curiosidade da que asa assim que você fica perguntando oh meu Deus do céu Deus não dá asa a cobra o que que o sujeito tá fazendo sinceramente ó o o cara lá na China o nome dele pra você saber quem que é às vezes é seu vizinho aí você não conhece o nome dele Liang Shi Liang Shi aí na notícia tá assim Liang Shi foi que esquisito Liang Shi o Liang Shi pra quem não sabe né quem não conhece nunca passou lá na porta do negociante dele ele tem um negócio de material de construção lá na China é o país tem um bilhão e meio de gente quer dizer material de construção deve ser um trem até que vende lá né é deve ser deve ser bom tanto é é é tanto que ele é ele é milionário ó ó presta atenção nos detalhes eu estou contando detalhes estou contando detalhes presta atenção então o Liang Shi é dono do negócio de vender material de construção né é cimento tijolo furado é brita pra bater uma laje essas coisas que o povo adora pra fazer festa fim de semana é e ele tá lá vendendo os material de construção dele tarará há muitos anos há muitos anos e ficou milionário pois é acontece que o Liang Shi é já tentou vinte e sete vezes passar no vestibular tanto que todo ano entre os meses de setembro de um ano até junho do outro ano né no caso mês passado ele estuda por treze horas diárias treze horas por dia entre os meses de setembro a junho é pra passar pra fazer a prova do vestibular né pra tentar passar no vestibular mas desde mil novecentos e oitenta e três que ele faz o vestibular e nunca passou é nunca passou e ele agora começou a pensar se ah eu acho que eu vou desistir não sei se eu desisto é primeiro você vê né o cara é milionário isso não não é pré-requisito é ser inteligente não é pré-requisito mas ele parece que o negócio é né é um negócio legal vende material de coção e tal pois é e desde mil novecentos e oitenta e três que ele tenta vestibular não consegue nem o escambau passar na porra do vestibular na China é ele tava 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 pensando ah gente será que eu 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 faço agora ele tá com cinquenta e seis anos agora tá pensando ah não sei se eu faço tentar entrar numa universidade ô ô lianxi deixa eu falar uma coisa pra você ah vai dormir cara já tá não bicho ele já tá com o burro na sombra já já pôs o burro na sombra fica aí arrumando confusão na vida meu Deus do céu isso é falta do que fazer rapaz é no amor de Deus ah aí eu meu sonho é passar no vestibular pra que rapaz você já tá já tá com o burro na sombra já tem dinheiro vende material de construção pega material de construção na sua própria loja constrói sua casa também mansão a última semana ele descobriu que tinha conseguido fazer quatrocentos e vinte e quatro de setenta de setecentos e cinquenta pontos é setecentos e cinquenta pontos mas a a a nota de corte é tava acima do ele ele fez trinta e quatro trinta e quatro pontos abaixo é da da linha de corte né que eles chamam né da nota de corte ai ai eu vou te contar uma verdade é muito tarado né não sabe você já tá rico já pôs o burro na sombra o trem já tá de já tá de boas aí eu quero passar no festival ô ô ô ô ô ô o liangxi ah não é pelo amor não me desanima não não é essas coisas sinceramente não não desanima a gente você viu umas notícias dessa ah não você ah não liangue você você me desanima você me desanima pelo amor de deus vê se pode um troço desse tem trinta trinta anos já tentando vestibular oh meu deus do céu também que aquela aqui entre nós né não vão não é não é que por nada não mas do do jeito que é o o mandarim é escrito né do jeito que tem aqueles ideogramas lá aqueles ideogramas todos e tal é eu acho que ele não consegue ler a prova não consigo ler algum de vocês consegue por coincidência essa semana eu vi um anúncio é de mandarim né no no youtube a a mulher entra né no anúncio fala ah é falar mandarim é mais fácil do que falar português eu não duvido não duvidar eu não duvido não agora é que aqueles ideogramas são complicadinho pra caralho que um monte de cobrinha pra cá cobrinha pra lá não não agrada não é muita cobrinha pro o idioma só é japonês também né é aí ela fala assim é em 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 português é não sei o que ela dá um exemplo de uma palavra por causa dos nossos tempos verbais né cheio de tempo verbal é irei ireirei talvez ireireirei não sei não sei se vou se fico se se fodo se é tem os nossos tempos verbais todos e tal em mandarim é só tchan fala lá não é tchan não gente é um outro não porque senão a gente sabia falar só da a banda é o tchan já tinha ensinado pra gente mandarim é é só um tchan né só uma 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 coisinha ah é só isso é em qualquer tempo verbal em qualquer tempo verbal é fácil né é agora lê isso naqueles naqueles risquinhos aí já é mais complicado não mas gente sinceramente né é eu acho que ele não consegue ler aquele troço lá aqui né não não faz a prova ele não consegue ele não consegue entender porque tem que entender aqueles risquinhos aquelas aquelas minhoquinhas que eles põem aqui tanto de minhoquinha né desenhada pra lá minhoquinha pra cá não pra cá não minhoquinha pra lá minhoquinha pra lá aqueles negócios aqueles risquinhos um risquinho corta o outro o outro não corta o outro e o troço vai desse jeito né é é ô Liang Shi é já que você tá pensando aí e tal deixa eu te dar um conselho mexe com esse treino não fica na sua não mexe com isso não mexe com isso não fica na sua aí fica na sua vai complicar a sua vida não a coisa tá boa do jeito que tá pô já tem dinheiro porque que você tá querendo mais pelo amor de Deus me ajuda aí ah sossega homem tá doido é quem mandou a lembrança aqui foi o Paulo Fraga lá do Rio Grande do Sul e é ele tá né conversando aí isso é um trecho na verdade um trecho do programa do Ratinho mas ele foi no programa do Ratinho mas ele fez é esse troço pegou um monte de gente pediu ele fez é em stand-up ele fez em em entrevistas é o cabuloso ó o cabuloso hoje não tá falando não a mulher deve tá dormindo tá com sono leve aí ele teve que escrever bom dia Paulo Lúcio Paulo Lúcio já está acordado aí é já faz tempo né é bom o cabuloso que bom dia Pascoal é sabe o que que eu falei pros meus amigos atleticanos tragam o vinho que aqui no cabuloso sobram taças você sabe porque que o Botafogo jogou a bola na trave é é porque faltou o tiquim é faltou um tiquim pra entrar essa foi boa o tiquim dessa vez não fez nenhum mas essa foi do aí cabuloso você tá a segunda do cabuloso a segunda do cabuloso já está inaugurada comemorada e representada o Geraldo Alves de Brito bom dia Pascoal meu abraço e respeito a todos muito bem o 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 é a mesma velocidade que você fala o cabuloso vai dando vai dando umas paradas no meio do do trem vai dando umas paradas vai dando umas paradas hein é deixa eu ver aqui o Fernando Ferreira diga lá Fernando não verdade Pascoal o cara é bom mesmo bom demais bom demais ele coloca até na Beyoncé ele coloca consegue fazer menino da porteira muito legal cara muito legal é e aí cabuloso você pra escrever é o mesmo ritmo pra falar deve ser porque ele não respondeu até agora ainda tá lá é ele ainda tá lá escrevendo não acaba de escrever de jeito nenhum então pode pode ser ou é com certeza o o a estrada de ouro fino nessa música aí do Led Zeppelin é que aí dá pra entender fica fica legal aqui não eu tava procurando aqui porque eu tinha assistido um stand-up do do Marcos do Marcos Vinili é que ele fazia né essa esse lance do 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 menino da porteira com a música do do legião urbana com o faroeste caboclo fala não agora eu tenho que achar agora eu tenho que achar cismei aqui que eu tinha que achar porque do faroeste caboclo é legal a versão do faroeste caboclo do menino da porteira escreveu achei achei eu sou temoso meu filho que é eu sou chato eu sou chato todo chato é temoso todo temoso é igual o burro quando encrespa com a coisa não vai passar no mataburro sabe você não consegue fazer o burro passar no mataburro nem chutando as bolas dele você consegue fazer burro cismou de não passar no mataburro ele não vai e também se ele cismar de ir pra um lado você pode largar também que ele vai carregar você carroça carro caminhão o que tiver ele vai puxar né é jumento é um bicho temoso aqui ó aí eu encontrei demorei um cadiquinha até mas encontrei acabei achando aqui ó é o Marcos Vinili fazendo o menino da porteira com o faroeste caboclo quer ver ó igual o violão do Renato Russo mesmo é assim mesmo toda vez que eu viajo na estrada de Urufino de longe eu avistava a figura de um menino morria na panteira pazinha me pedindo taco berrate seu moço que é pra eu ficar ouvindo quando a boiada lançava com ele abaixava o amor ele está olhando o boiado é Deus ali acompanhando pra que ele sentando é um trechinho só pequenininho mas é muito interessante como que ele conseguiu encaixar a letra aqui na do faroeste caboclo toda vez que eu viajo a estrada de Urufino de longe eu avistava a figura de um menino morria pra panteira pazinha me pedindo taco berrate seu moço que é pra eu ficar ouvindo quando a boiada lançava com ele abaixava o amor ele está olhando o boiado ele está acompanhando pra que ele sentando meu beijão tinha tocado é legal muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom muito criativo eu achei sensacional na época eu vi dizer ô torão é preste atenção é o cabuloso falou que pra digitar ele é mais rápido mas ele terminou agora daquela hora tu falou é ele conseguiu terminar o negócio agora tá vendo é então realmente é ele é bastante mais rápido escrevendo ele escrevendo parece aquelas aquelas moé que ganhava ganhava a vaga de emprego de acordo com o número de letras que ela digitava não na época não era digitar não é que ela teclava na máquina de escrever cara isso é esse troço era assim era o troço fazia o curso de didatilografia e o ASDFG cedilha LKJH a gente fazia aquele trem fazia os ASDFG até né conseguir fazer sem olhar pro teclado que já era uma tarefa difícil é e aí os cursos de didatilografia tá só ganhando dinheiro em cima de você porque era é não até decorar isso aí era difícil pra ver o cara aqui da China que não passa no vestibular tem 27 anos é não tinha gente também que não saía dos dos cinquenta toques no teclado nem e a turma do dois dedos o pessoal que né é batia teclava com dois dedos só dois dedos um de cada mão é dois um de cada mão não é dois dedos de cada mão não é um dedo de cada mão e aí você tinha que chegar a excelência de duzentos e cinquenta toques por minuto numa é pro minuto né acho que era né era é porque por segundo não tem jeito por segundo é isso era duzentos e cinquenta toques por minuto é ou quando apareceram as máquinas elétricas era trezentos toques o mínimo por minuto a mulher enfiava o dedo com aquela unha daquele tamanho e tal e desembolava a parada velho é mulherada até desembolava a parada na boa eu nunca consegui sair dos dois dedos nunca consegui é dez toques por minuto e olha lá isso aí quando eu tava com pressa o Wagner Costa bom dia Pascoal Antônio Marcos de Nova Lima um abraço pra toda a tropa Rio Minas hoje o frio abrandou aqui em Nova Lima mas foi só um pouco recado recado do Wagner Costa bom dia Pascoal o cabuloso quando tá digitando o corretor responde sozinho por causa da demora o corretor manda pra ele mande áudio mande áudio tem mais gente pra enviar mensagem mande áudio mande áudio é isso aí o corretor falando com ele o corretor ortográfico falando com ele manda áudio de uma vez libera o pessoal libera o Zé Maria Canarim tá mandando um abraço e uma ótima semana desejo de ótima semana pra galera toda também bom dia Zé Maria tá tudo tranquilo meu filho nada aburrece a vida está sorrindo pra você então vamos nós aqui ó só pra passar a régua a gente tá quase passando a régua aqui nessa parte deixa eu ver aqui uma música da Madonna Madonna into the groove bom tá bom tá bom tá bom pra passar a régua into the groove da Madonna vamos lá pra terminar programa do Pascoal acorda aí acorda tcham é faltam dois minutos aqui ó o já que falamos em ouro fino o Rodrigo Santana vai falar em ouro branco e também em ouro preto presta atenção o todos os ouros estão representados no programa de hoje vai fala falando de estado de ouro fino esqueci de falar semana passada eu fui pra ouro preto ouro preto a cidade é maravilhosa muito bonita muito bonita tem um conteúdo histórico sensacional frio mas rapaz pensa numa estrada ruim pra chegar tem uma estrada que 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 dá acesso lá a cidade chamada estrada do ouro branco é meu amigo a estrada é cheia de buraco a estrada não tem iluminação muito ruim muito ruim e ainda o camarada ainda foi inventar de pegar essa estrada à noite é bem meu irmão é bem que estrada ruim pelo amor de Deus quem conhece ali sabe né é o caminho original não é bem esse não né aquela aquela passagem ali por ouro branco né que você entra ali do pé das minas ali né na parte da mineração aí você vai pegar uma estrada ruim demais da conta é porque ali não é caminho oficial pra ouro preto pra ir pra ouro preto você teria que vir até quase que em Belo Horizonte e pegar né a descida de ouro preto ali aí sim aí você ia pegar uma não é uma maravilha mas é estrada asfaltada e tal é saindo lá em Mariana lá embaixo de qualquer jeito você já tá você já pegou uma estrada ruim que aquela estrada de ouro branco o tempo que eu passava na estrada de ouro branco na verdade eu tava indo era para ouro preto é é muito ouro é gente não tão rico que hoje é muito ouro ouro branco ouro preto ouro ouro fino ouro refinado e amanhã a gente vem com mais conversa entre cinco e sete da manhã ouca vez bom dia vamos lá vamos seguindo segue o programa do Pascual do Pascual